Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Ontem, nós começamos a meditar, aprender a meditar na palavra de Deus. E eu queria que você, eu vou continuar isso agora, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque às vezes um salmo é lido de forma tão simples e não se aprofunda, não se busca na palavra de Deus, aquilo que realmente vem ao encontro da nossa necessidade. Por exemplo, esse salmo 43, você deve já ter a sua Bíblia aberta, esse salmo 43 nos ensina, nos ensina os problemas que nós enfrentamos hoje em dia, os problemas que todos, sejam de Deus ou não, enfrentam nessa vida. Ele diz assim, o salmista diz assim, faz-me justiça, ó Deus, em outras palavras, ele diz assim, julga a minha causa, ó Deus. O salmista está aflito, está desesperado, porque ele está cercado por inimigos, por problemas difíceis. Que é o que acontece com a gente todos os dias, quando a gente se encontra num beco sem saída, não há quem apelar, não há quem buscar, não há com quem contar. Você não pode contar com dinheiro, com amigos, conhecidos, não existe. Quando você se encontra num beco sem saída, só tem um jeito, é olhar para o alto e buscar socorro em Deus. Aliás, eu tenho dito que o melhor lugar para a pessoa ter o encontro com Deus é quando ela está no fundo do poço, porque lá não tem ninguém por ela, ela não pode contar com ninguém, ninguém. Então, ela não tem jeito, só tem que olhar para o alto e clamar por socorro. E é o caso do salmista, ele diz, faz-me justiça, ou então ele diz assim, senhor, eu te invoco, eu apelo para a tua justiça, porque a minha causa é contra a nação ímpia. Olha só, a nação ímpia, toda a nação estava contra ele. E ele clama dizendo, livra-me do homem fraudulento, injusto, do homem corrupto, injusto, cruel. Então, o salmista apela para a justiça de Deus, porque se vê injustiçado e não tem com quem contar diante do cerco dos seus inimigos. Então, essa é a situação, quando você se encontrar diante dos inimigos, se encontrar numa situação que não tem como sair, só tem apelação para Deus pela fé, né? Usar a fé, mas a fé com inteligência. Olha só, usar a fé com inteligência. Preste atenção, porque no versículo seguinte diz, Pois tu és o Deus da minha fortaleza, quer dizer, ele estava firmado na fé que Deus iria guardá-lo, protegê-lo dentro da sua fortaleza, dentro do seu altar, do seu tabernáculo, dentro do lugar onde o diabo não pode tocar, não pode entrar. Então, ele tinha essa certeza. Mas, por outro lado, ele também pergunta, questiona, por que me rejeitas? Quer dizer, se por um lado ele apela para o Deus da sua fortaleza, ele manifesta fé, por outro lado, ele manifesta também dúvida. Porque ele diz, por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? E aí você tem que notar, minha amiga, é aqui que nós vamos falar mais um pouquinho. Porque esse conflito durante a oração mostra duas vozes, vozes opostas. A voz da fé, um lado, a voz da fé, a fé inteligente, a fé da razão, que cobra a promessa de Deus, ó Deus, tu és o Deus da minha fortaleza, da minha salvação. Quer dizer, ele estava firmado nessa fé. Mas, por outro lado, por outro lado, havia a voz da dúvida. Poxa, mas peraí, ô bispo, como é que pode a voz da dúvida, a voz da fé funcionar? Mas funciona. Enquanto você está orando a Deus, falando com Deus, quantas vezes não vem aqueles pensamentos negativos? Quantas vezes você está buscando o Espírito Santo e tentando louvar a Deus, ó meu Deus, tu és o meu Senhor. Aí vem aquele pensamento, puxa, você não merece. Você lembra o que você fez ontem? Você lembra da sujeira que você fez? Você mentiu, você adulterou, você se prostituiu, você usou drogas, você, enfim, fez o que não deveria ter sido feito. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você está orando a Deus, vem aquelas vozes da dúvida, do medo, da opressão, tentar impedir que a sua oração chegue a Deus. Mas ela chega, ela chega. Aqui o salmista diz assim, por que me rejeitas? Não, Deus não estava rejeitando. Deus não estava rejeitando. Se Deus o tivesse rejeitado, ele não continuaria a sua oração, é ou não é? Não, Deus estava ouvindo. Mas o coração dele, o coração, você sabe, é fonte de emoção. É fonte de emoções, de sentimentos. É o coração que sente e tenta impor a gente atitudes contrárias à voz da fé. É o coração. Então, a gente carrega o coração 24 horas por dia, não é verdade? A gente não pode se ver livre do coração. Só que, quando esse coração é entregue no altar, 100%, aí Deus muda esse coração, faz a gente ter um coração novo. Ele dá um coração novo para a gente saber escolher a coisa certa. Aliás, quando nós fazemos essa campanha de subir no altar, levar e colocar tudo no altar, você se lembra daquela palavra que Jesus disse? Jesus disse assim, olha só, onde estiveres o teu coração, aí estará o quê? O seu tesouro. Ele diz que, onde estiver o nosso coração, então, ali estará o nosso tesouro. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu creio que você pode entender assim. Se o seu coração está no filho, então, o seu filho é o seu tesouro. Se o seu tesouro é o seu filho, sua filha, então, ali estará o seu coração. A mesma coisa. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, é o seu tesouro. Então, se o seu coração estiver na sua vida, nos seus valores, no seu futuro, nos seus projetos pessoais, aí, ali estará o seu tesouro. E a verdade, minha amiga, meu amigo, quando nós colocamos esse tesouro no altar de Deus, ou quando nós colocamos o nosso coração no altar de Deus, quando nós ficamos na dependência dele, então, ele nos dá um novo coração. E aí, esse novo coração não pode nos ameaçar, não pode interceptar a nossa oração de fé a Deus. Você está entendendo como é que a gente aprende com este Salmo 43? Porque ele disse, tu és o meu Deus da minha fortaleza, tu és o meu Senhor e Salvador. Mas, logo em seguida, ele diz, por que me rejeitas? Não, ele não rejeita. Mas, o coração do salmista estava mostrando a ele, estava apontando, estava acusando, estava agredindo a sua fé com mentiras. E ele, e ele respondeu, por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Por que ando lamentando? Outro erro dele. Porque, além dele pensar que Deus o rejeitava, ele ainda confessava, lamentava a opressão dos seus inimigos. Então, minha amiga, isso aí não pode ser feito. Jamais. Porque a fé inteligente, a fé racional, a fé bíblica, não dá atenção para essas vozes ou a voz do coração. Você vê que há músicas, há canções aí do mundo que falam, eu tenho que ouvir a voz do coração, siga a voz do coração. Novelas, músicas, tudo fala em voz do coração. É ou não é? E é a voz do coração que tem levado esse mundo para o inferno. É a voz do coração que leva as pessoas a se matar. É a voz do coração que leva as pessoas a torcer pelo Brasil, ao invés de torcer por si próprio. É muito engraçado isso, não é? Pois bem, a voz do coração faz a pessoa tomar a atitude errada. A voz do coração faz a pessoa querer se apressar. E você sabe, apressado come cru. Então, amiga e amigo, use a inteligência, use a fé com inteligência. Veja o que está escrito na palavra de Deus e comece a aplicar na sua vida. Aí a pergunta vem, no conflito entre a fé inteligente, a fé racional, a fé bíblica e a voz do coração, quem vence normalmente? Quem vence normalmente? Vence aquele que você der mais atenção. Vence aquele que você der mais atenção à voz do coração, então a voz da fé perde. A fé perde. Se você der mais ouvidos, mais atenção à voz da fé e a voz da fé, é o que está escrito na palavra de Deus. Não interessa as circunstâncias. Não interessam as circunstâncias. O que interessa é o seguinte, está escrito. Foi o que Jesus fez quando resistiu o diabo. Está escrito Satanás. Pronto, acabou. Acabou. O diabo não teve como ultrapassar o que está escrito. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Então, quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela se sustenta na palavra que está escrita. E é isso que você tem que aprender e é isso que você tem que usar a cada dia, a cada momento, a cada segundo, porque esse conflito, mente e coração, é constante. E vence aquele que coloca a cabeça na palavra de Deus. Graças a Deus. Amanhã nós vamos continuar nesse versículo, nesse capítulo aqui do Salmo 43, porque nós vamos ter mais coisas para falar, coisa gloriosa. Vamos seguindo em frente e daqui a pouco nós vamos fazer oração por vocês. Tantos sonhos que um dia planejei E não pude realizar Pois a direção errada eu tomei Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei Tantas lutas e problemas enfrentei Mas não tive forças para superar Descobri que és a fonte de emoção E não fui preparado para lutar Mas simplesmente para sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Olha, eu interrompi a música Porque eu queria chamar sua atenção Nós vamos escutá-la novamente Desde o início Eu queria que você prestasse atenção Nesta canção Porque ela é inteligente Você sabe que toda música Toda canção Todo hino tem corpo Alma E espírito Então O corpo é quem canta É o cantor A alma É a melodia É a emoção E o espírito É a letra É a letra É a letra que eu quero que você preste atenção Porque a mensagem dela É perfeita Cai direitinho Como a luva Na vida de todos Todos os que raciocinam E ela conta a história Da razão Do fracasso De tanta gente Vamos ouvir novamente Começar do zero Tantos sonhos Que um dia Planejei E não pude Realizar Pois a direção Errada Eu tomei Quando ouvi Tua voz Meu coração Me enganei Tantas lutas E problemas Enfrentei Mas não tive Forças Para Superar Descobri Que és a fonte De emoção E não fui Preparado Pra lutar Mas simplesmente Pra sentir Voz do coração Não vou ouvir A voz do coração Não posso mais viver Pela emoção E nem me envolver Com sentimentos Viver Viver pela fé Inteligente E espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Voz do coração Voz do coração Não vou ouvir A voz do coração Não posso mais viver Pela emoção E nem me envolver Com sentimentos Viver pela fé Inteligente Espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Tantos Tantos lutas e problemas Mas enfrentei Mas não tive forças Para superar Descobri Que és a fonte De emoção Eu não fui preparado Eu não fui preparado Para lutar Mas simplesmente Para sentir Voz do coração Não vou ouvir A voz do coração Não posso mais viver Pela emoção Nem me envolver Com sentimentos Viver pela fé Inteligente E espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Voz do coração Voz do coração Não vou ouvir A voz do coração Não posso mais viver Pela emoção E nem me envolver Com sentimentos Viver pela fé Inteligente E espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Olha, eu queria que você agora prestasse atenção nesse testemunho. Todos os dias nós colocamos aqui testemunhos extraordinários, bombásticos, que mostram o poder de Deus. E eu queria, gostaria muito, que você prestasse atenção no testemunho do Jorge. O Jorge esteve envolvido com tudo que não prestava, tudo que não presta, Jorge Marques. Mas, finalmente, ele encontrou a paz. Vamos assisti-lo. Meu nome é Jorge Marques de Lima, tenho 49 anos, sou servidor público federal. Eu venho de um lar tradicionalmente católico, mas desde criança, miséria, pobreza, discussões. Quando eu tinha três anos de idade, meu pai saiu de casa e minha mãe ficou sozinha com os filhos. Eu sofri abuso. Na verdade, os abusos começaram quando criança. Sofri abuso por parte de vizinho, desde criança com pensamentos de suicídio, tristeza, angústia. Cresci uma criança sem estrutura, sem referencial de pai. Durante mais de 35 anos eu tinha pensamentos, desejos, vontades homossexuais. Eu tinha atração pelo sexo masculino. Por mais que, no mundo, as teses científicas tentavam explicar a origem do homossexualismo, justificar que aquilo que eu estava sentindo era natural, dentro de mim, no mais profundo da minha alma, eu sentia que alguma coisa estava errada. E eu não aceitava, eu falava, meu Deus, não pode ser. Quando eu cheguei na minha, por volta dos 18, 19 anos, eu conheci uma denominação evangélica. Fazia parte de um ministério de louvor, fazia parte do coral de adoradores, mas era viciado, com vício da prostituição, da pornografia, da masturbação, do homossexualismo, da bebida. Eu era pobre espiritualmente. Mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, mesmo ouvindo falar da palavra de Deus, eu era pobre. A minha alma, dia após dia, ela se empobrecia mais. Ela era mais faminta, sabe, de algo verdadeiro. Hoje eu entendo que era uma fé emocional. Eu fazia uso de uma fé emocional. Mas essa fé não supria a fome que a minha alma tinha. Não trazia, não acrescentava. Eu continuava pobre espiritualmente. Tanto que, acabava a reunião, eu colocava o pé fora da igreja e eu ia me prostituir. Não tinha força. Enquanto eu estava ali dentro, era glória a Deus, aleluia, Mas eu pisava o pé, pronto. Os meus pensamentos mudavam. Por conta dessa fé emocional. Dessa fé que não tinha, não usava a razão. Mas dentro de mim havia um questionamento. Falei assim, por quê? Tanto que eu cheguei até a sair. Porque eu já não via mais sentido estar ali dentro e estar um pé ali dentro e um pé no mundo. Eu tive dois relacionamentos homossexuais, por média cinco anos, com cada pessoa. E dezenas de envolvimentos. Dezenas. Porque era um vazio tão grande que eu trazia dentro de mim, Que eu achava que eu só ia suprir aquele vazio se eu tivesse um homem do meu lado. Você só vai se realizar sexualmente só com um homem do seu lado. O último lugar que eu imaginava que eu estaria seria na Igreja Universal. O último lugar. Na minha mente não haveria essa possibilidade. Durante anos eu fui alimentado com falsas notícias. Com vídeos, com áudios. E que me faziam acreditar piamente. De que a Igreja Universal era um lugar onde as pessoas eram roubadas. Onde a fé daquelas pessoas ignorantes era usurpada. Porque eu pensava, ah, vai na Igreja Universal quem? Quem não tem condições de raciocínio? Uma pessoa iletrada vai na Igreja Universal? O Zé Povinho. E quando o bispo Macedo foi preso, eu vibrei. Dentro de uma igreja evangélica. Porque na própria Igreja também alimentava-se esse preconceito. E no primeiro dia que eu pisei ali na catedral. Parece que... Eu nasci. Eu nasci aquele dia. Eu saí de lá... Começando a conhecer um Deus que eu nunca imaginava. Eu não entendia muito bem as coisas. Mas eu falei para Deus, para Deus. Se o Senhor existe... Então muda a minha vida. Porque... Eu não encontro mais sentido para ela. E eu falei para Deus. Meu Deus, mesmo sem entender. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E eu ouvia falar, né? Nas reuniões de domingo e de quarta. Que... Que Deus não queria somente... Me tirar o vício. Transformar uma área da minha vida. Ele queria transformar todas as áreas da minha vida. E eu ouvi o homem de Deus falar que... Quando eu fosse possuído pelo Espírito Santo. Aí sim. Nunca mais. Seria o nunca mais para os vícios. O nunca mais para o sofrimento. Para a tristeza. Para a angústia. E eu ficava falando. Meu Deus. Se o Senhor estiver dentro de mim. Quem que vai... Quem que vai poder me parar? E no dia 28 de novembro. De 2014. Eu recebi o Espírito Santo. A plena convicção. De que Ele estava dentro de mim. A plena convicção de que o Espírito da fé agora estava ali dentro de mim. Não sinto mais desejo. Não sinto mais atração. Não sinto mais... Não tenho... É... Atração homossexual. E aqui na igreja. Na Universal. Que eu recebi a maior riqueza que um ser humano pode ter. O maior bem. O maior tesouro que um ser humano pode ter. É Ele que me dá a direção. É Ele que me dá o caminho. É Ele que me fala. Não temas. Eu sou contigo. A igreja que eu questionava. A igreja que eu condenava. Que eu nunca imaginaria um dia colocar nos pés. Hoje eu me entristeço. Porque... Apesar de ter uma... Ter formação jurídica. Ser formado... Por uma das melhores universidades públicas do sul do país. Ocupar um cargo hoje de... De... Um dos concursos mais difíceis do país. Eu tinha... Condições de... De discernir. Eu tinha... Inteligência. Mas eu não usei a minha inteligência. Eu apenas... Absorvi aquilo que me foi passado. Sem questionar. Ou seja, eu não... Não usei a minha inteligência. Depois daquele dia que... Eu tive a minha experiência com Deus. Que eu... Recebi o Espírito Santo. Eu já não era mais fraco. Eu já não era mais... Pobre. Espiritualmente. Dentro de mim já havia uma riqueza. Uma força. E a característica... Principal que eu observo... Hoje. Com o Espírito Santo dentro de mim. É a paz. Eu... As pessoas... A usar a inteligência. Você que é advogado. Você que é... Um juiz. Um médico. Um psicólogo. Você que tem uma formação. Uma pós-graduação. Um MBA. Não importa. Você que é... É um pensador. Mas de repente... Está vivendo como eu vivia. Tudo o que você tem. Todos os seus recursos. Toda a sua intelectualidade. Não supre. A sua pobreza de alma. O seu vazio. Eu quero te fazer um desafio. Para você usar a sua inteligência. A sua inteligência. Para você vir. E conhecer o trabalho da igreja. Você participar de uma reunião. Qualquer dia. De domingo a domingo. Você vai encontrar... Uma igreja universal aberta. Você vai encontrar... Um altar. Você vai encontrar um homem de Deus. Que vai... Vai te ajudar. Assim como eu fui ajudado. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser... Transformada. Assim como na minha vida foi. Meu nome é Adriana Antunes. Eu sou formada em marketing. E eu odiava a igreja universal. Eu via na televisão. Na mídia. As pessoas falarem que a igreja... Abusava da fé das pessoas. E pediam dinheiro. E trabalhavam em cima da ignorância das pessoas. Ou então da situação ruim que a pessoa estava passando. Para arrecadar dinheiro para os bispos e para os pastores. Era isso que eu acreditava. O meu pai vinha na igreja. E eu o perseguia muito por isso. Eu falava que ele era... Na época ele tinha se formado em advocacia. Em direito. E eu achava um absurdo. Um homem estudado. Um homem formado. Vir numa igreja tão... E eu falava de Zé Povinho. Uma igreja onde as pessoas eram de classe muito baixa. E as pessoas eram ludibriadas e enganadas pelos homens. A investigação estabeleceu que o diés da igreja... Na época da faculdade... Eu fazia faculdade de marketing. E a professora de sociologia... Ela sugeriu um trabalho sobre marketing religioso. E ela pediu que os alunos... Dividiu a sala em grupos. E pediu que o meu grupo... Viesse na Igreja Universal. Com um gravador. Para gravar o culto. E para falar... Para saber como que os homens da igreja... Conseguiam pegar o dinheiro do povo. Eu ainda falei para o meu grupo. Eu falei, nossa, super fácil. Meu pai vai na igreja. Eu consigo para a gente essa gravação. No dia seguinte, quando eu voltei para a aula... A professora cancelou o trabalho. Falou que não era para a gente fazer mais. Que ela ia dar um outro tema. Porque seria muito perigoso para os alunos... Entrarem na Igreja Universal. Ela achou que se pegassem a gente com o gravador... A gente poderia ser agredido. Então, assim... O meu preconceito continuou. E eu perseguia muito o meu pai. E falava para ele... Que eu tinha vergonha dele ser da Igreja Universal. E ele nunca me forçou a nada. Ele nunca me obrigou a nada. Mas ele sempre tinha uma palavra para me dar... Quando eu estava sofrendo. E aí, um dia... Eu estava muito mal. Estava no fundo do poço. Tinha acabado de perder emprego. De ter sido traída por um namorado. Eu era depressiva. Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo. Então, eu tentei suicídio naquela época. E ele orando por mim. Tive uma discussão muito forte com ele. E falei para ele... Eu não sei por que não morreu você... Em vez de morrer a minha mãe. Eu, assim... Falei isso e saí. Estava muito mal mesmo. E eu estava na Avenida Celso Garcia... Andando, meio perdida. E aí, quando eu passei na porta da Igreja Universal... Eu entrei. Eu acho que vale falar que eu estava com tanta vergonha de entrar... Que eu queria colocar um casaco, uma peruca... Para ninguém ver que eu estava entrando na igreja. E o pastor estava falando na Otar de um propósito. De um desafio. Para que a gente... Ele pregou sobre a fé. Sobre a gente exercitar. Sobre a gente usar. Acreditar que Deus pode devolver alguma coisa para a gente. E eu acreditei naquilo. Porque ele usou a Palavra de Deus. Ele usou... Ele falou exatamente o que estava escrito. E eu acreditei tanto naquilo. Que eu fui lá e dei o valor que eu tinha. Que era um valor irrisório. Que era muito baixo. Coloquei no altar. E quando eu cheguei em casa... Eu já tive a resposta dessa minha atitude de fé. Que veio o meu pai. A hora que eu cheguei. Ele nem sabia que eu estava na igreja. Ele falou para mim... Olha, ligaram do banco que você fez entrevista. E você passou. A partir de amanhã você já pode ir lá para fazer os exames de admissão. Eu tive a resposta na hora. E aí quando ele me falou isso, eu falei... Pai, adivinha onde eu estava? Aí ele falou... Onde? Eu falei... Eu estava na Igreja Universal. E aí ele ficou extremamente feliz. Ele falou... Está vendo, minha filha? Deus já te abençoou. Tudo. E aí depois daquele dia... Eu não saí mais. Todo mundo do meu convívio sabe... Que eu sou da Igreja Universal. Eu faço questão de mostrar nas minhas redes sociais, sem vergonha nenhuma. Mostro o trabalho que a igreja faz. Porque a minha vida foi totalmente transformada nesses anos todos. Hoje eu tenho uma vida profissional abençoada. Eu tenho uma família abençoada. Deus me deu um casamento muito abençoado. Eu tenho paz. Eu tenho força. Tudo que eu sofri. Tudo que eu passei 20 anos atrás. Mesmo sendo arrogante. Deus teve misericórdia de mim. Meu nome é Claudinei. Sou produtor de vídeo. Há muitos anos trabalho com produção de TV. E a minha indignação com a Igreja Universal sempre foi muito dura. Muito cruel. Assim como eu recebia as informações, eu repassava isso para as pessoas. Eu tinha um ódio da igreja. Eu tinha um ódio do Bispo Macedo. Eu não podia ouvir falar que havia alguma coisa acontecendo da igreja. Que ali a gente estava procurando criar situações para fazer com que as pessoas vissem que aquilo ali não era uma verdade. Era sempre uma mentira. E eu fui vítima desses fake news. Não só como ouvinte, mas também como reprodutor dessas palavras. E eu como cinegrafista, eu reproduzia as imagens, eu fazia as imagens com que elas se tornassem uma imagem pesada. Às vezes pegava uma pessoa que estava sofrendo ou chorando, às vezes por qualquer outro motivo. Às vezes chegando na igreja a gente invertia a situação para fazer com que a pessoa, não, ela está saindo da igreja chorando. Eu já buscava imagens, imaginar situações que eu poderia criar na rua e fazer essas imagens para quê? Para que fosse passado da pior maneira possível a imagem da Igreja Universal. Paralelamente a isso, eu tinha minha vida destruída. O meu casamento com problema, destruído, brigando demais com a minha esposa, eu recém-casado. Até chegou um certo dia que eu fui mandado embora do serviço que eu estava. Fiquei desempregado, fiquei seis meses parado. E abriu uma oportunidade na igreja, na TV, que fazia produção para a Igreja Universal. E aí eu fui trabalhar como cameraman para a igreja. E foi assim, eu cheguei com esse preconceito, eu cheguei fechado dentro da igreja. Eu ia gravar as reuniões querendo ver algo. E aí eu tive a oportunidade e também o privilégio de trabalhar dentro, de trabalhar dentro dos estúdios. e estar junto com todos os pastores, com todos os bispos, vendo como é realmente o trabalho da igreja. E fui entendendo que, na verdade, o errado era só eu e as grandes mídias que difundiam esses fake news. E fui vendo os testemunhos e comparando com a minha vida. E uma palavra que na época eu sempre lembro, o bispo falou assim, olha, se você fizer uso dessa fé e não acontecer nada, você não precisa vir mais aqui. Então, eu pude ver que não, só depende de mim, da minha fé. Eu estou sendo orientado, eu estou sendo ensinado. Só depende de mim obedecer e fazer a minha parte. Então, eu já estava com aquilo na cabeça, porque eu já vinha ouvindo e vendo os testemunhos. Aí eu cheguei em casa, brigado com a minha esposa, falei, Patrícia, vamos na igreja? E ela, cansada daquela situação de brigas, de desentendimento, de miséria, de passar necessidade das coisas, ela falou, vamos. Aí, no dia seguinte, nós fomos na igreja. A partir daí, o nosso casamento, a nossa vida começou a mudar. O ensinamento que a Igreja Universal dá para a gente, não tem como a pessoa não vencer, não ter resultado. Hoje, eu tenho a minha própria empresa. Através da direção que foi dada, eu abri a minha visão, eu mudei a minha vida, eu mudei as atitudes, meus comportamentos, fazemos diversos trabalhos, inclusive agora estamos indo para os Estados Unidos, um contrato que fechamos lá. Então, quer dizer, se eu desafio você, por exemplo, a pessoa que ouve falar da igreja, até talvez fale como eu falava mal da igreja, eu desafio você a vir conhecer a Igreja Universal. Não conte seus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio para curá-la e forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus Eu vou chorar pra Deus e eu Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Meu nome é Eduardo Rodrigues Eu tenho 32 anos A minha infância eu vim de uma família pobre Onde meu pai bebia muito Brigava muito com a minha mãe na minha casa Minha casa tinha muita briga E eu lembro que todo fim de semana Dava sexta-feira Eu queria ir pra casa da minha avó Pra casa de alguém Porque eu sabia que meu pai ia chegar E brigar com a minha mãe E até que meus 15 pra 16 anos Eu me envolvi com a maconha Comecei a fumar maconha escondido Beber escondido dos meus pais E praticar pequenos furtos Eu engravidei uma menina de 15 anos A gente teve um filho Que ele é especial, deficiente E eu piorei Eu comecei a envolver com cocaína Cheirava muita cocaína Comecei a envolver com assaltos A gente tinha um grupo de amigos Que a gente combinava Vamos montar um time Vamos sair pra assaltar Aí eu comecei a andar armado Fazer assaltos Sem medo Eu era o valentão Eu não aceitava estar por baixo Eu sempre queria ser o linha de frente E eu me lembro Que eu chegava em casa drogado Louco de droga Muito louco Cheirado de cocaína Eu dei duas overdoses Numa das minhas overdoses Eu cheirei cocaína Uma noite inteira Cheguei em casa Fui comer E comecei a passar mal Eu corri pro banheiro Que eu me lembro A mãe do meu filho Me colocando debaixo do chuveiro E a água caindo Aí que eu fui voltando Eu já tava tudo roxo E a outra overdose Que eu dei Foi que eu usei droga A noite inteira E no outro dia Usei uma droga sintética Mais conhecida como doce O LSD Fiz uns exames O médico veio e falou pra mim Que eu tava com uma infecção de fígado Um começo de cirrose Ali eu já tava vomitando meu fígado Ele falou que eu ia morrer Naquela hora que o médico falou pra mim Que eu ia morrer A minha ficha caiu A minha ficha caiu De uma maneira eu decidi Falei eu vou na igreja Já que eu vou morrer Vai dar o que dá Falei ó meu Deus Eu vou morrer Não vou morrer na rua não Eu vou na igreja Cheguei na igreja Eu fui pro altar Primeira coisa que eu fiz Eu entrei Fui lá no altar Cheguei Magro Magro Parecendo uma caveira Destruído 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 Chegou eu Minha alma Mais nada Eu não tinha nada Cheguei destruído no altar Falei meu Deus Eu quero que o Senhor me perdoa Eu já fiz tanta coisa errada Eu brinquei com o Senhor Me perdoa por eu ter brincado E comecei a pegar firme Vim na igreja Fazer as correntes Eu vinha todo dia na igreja Eu me entreguei Eu ouvi as pregações do Espírito Santo Eu falava Mas eu quero sentir esse Espírito Santo Que jeito que Eu ouvia todo mundo falar De paz Do Espírito Santo E tal Mas eu queria sentir Eu falava Meu Deus O que eu estou fazendo de errado Eu quero sentir Que jeito que é sentir Coloca esse sentimento em mim Até que uma vez Eu ouvi no Bispo Macedo pregando Ele falou que não Não era sentimento Era certeza Era fé Esquecer Pra gente esquecer Na hora da busca Esquecer o sentimento Não era pra sentir O Espírito Santo Não era algo pra ser sentido Eu me derramei Eu me entreguei Eu me esvaziei de mim ali Na hora que eu me esvaziei de mim Eu fui cheio É uma coisa que É inexplicável Não tinha como eu explicar Uma paz Aquele desejo Eu esqueci todo mundo Que estava do meu lado Que estava Eu esqueci que eu estava Dentro da igreja Pra mim Eu estava no céu Em frente O trono de Deus Era eu E Deus Olho no olho Eu e Deus E naquele momento Eu recebi o Espírito Santo E eu Aquela hora Jesus falou pra mim Eu estou aqui Eu sou contigo Eu tive certeza Do Espírito Santo Aquela certeza Pulsou dentro de mim Na hora Na hora Na hora Veio aquele desejo Que eu precisava Passar Pras pessoas Aquilo que eu estava Aquela experiência minha Comecei a querer Passar pra todo mundo Eu passava na rua Eu vi alguém perdido Eu já queria falar de Jesus Pra você tem jeito O meu desejo é esse É salvar É ganhar almas Eu não quero saber Eu sei Eu vou louvar Jesus Eu vou glorificar Jesus Mas o meu objetivo Nessa terra Eu quero ganhar alma Primeiro eu quero ganhar alma Porque eu sei Eu tenho certeza Da minha salvação Hoje aquele Eduardo Que era Achava que era o valentão Sangue frio É Drogado Viciado Que assaltava Ele não existe mais Até pessoas Que me veem na rua Que perguntam de mim Hoje pra outros As pessoas falam O Eduardo mudou de vida e tal Hoje ele sabe Aquele o Eduardo Não ele não mudou não Mas mudou Hoje o Espírito Santo é isso Ele pra mim Ele é vida Ele é tudo Hoje o Espírito Santo Pra mim Ele é mais importante Do que tudo Eu posso hoje Perder tudo Mas eu não quero Eu não posso perder O Espírito Santo Senhor meu Deus E meu Pai Digno de toda honra De toda glória De toda majestade Quando a gente vê Esses belíssimos testemunhos É difícil Conter as lágrimas Porque São grandes demais As tuas obras São enormes Porque o Senhor É grande Coisas grandes Tem que acontecer E é o que nós estamos vendo Pessoas transformadas Pessoas Com uma nova Vida Pessoas Meu Deus Que não tinham mais jeito Hoje Estão levando A tua palavra Levando O próprio testemunho Da tua existência Para as pessoas Desesperadas Ó meu Pai Tu somente Tu és digno De toda honra Glória E louvor E eu te agradeço Meu Senhor Pelo teu Espírito Que o Senhor Jesus Nos tem dado Porque ele tem Nos guiado Nos orientado Nos protegido Guiado A nossa mente O nosso intelecto Ó meu Senhor Espírito Santo Neste momento Enquanto Eu falo contigo Há pessoas Chorando Há pessoas Aflitas Há pessoas Desesperadas Há pessoas Que se Jesus Estivesse aqui No meu lugar Iria dizer Levanta-te E anda Seja curada Seja limpa Dessa lepra Seja liberta Desse espírito Então eu faço Isso agora No nome Do Senhor Jesus Sim Em o nome Do Senhor Jesus Essas criaturas Que me ouvem Que me veem Sejam libertas Agora Seja liberta Liberto agora Seja curado Agora Das mazelas Das maldições Seja a enfermidade Que for Seja um simples Resfriado Ou um câncer Em estado terminal Sejam livres Em nome Do Senhor Jesus Pelo Espírito Que ele nos tem dado Em nome Do Senhor Quem crê Diga amém E graças a Deus Eu quero Voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vou regressar Ao caminho Vou ver As primeiras Sobras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Graças a Deus Minha amiga Meu amigo Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Nesse horário Nesta emissora E todos os dias Pela manhã Às dez Às três E também Às oito da noite O templo de Salomão Está aberto Para você Aberto Para todas As pessoas Da classe A A Z Não importa Não importa Quem você é O que você está Sofrendo O templo de Salomão É o templo Que Deus nos deu Para salvar Libertar Curar Atender A necessidade De todos Os que creem Deus abençoe Até amanhã Em nome do Senhor Jesus